E a partir de agora aqui no Via Cruviana você vai conhecer um grupo que promove muita alegria, traz muito brilho e amor também. É o grupo Pirilampos, que a gente invadiu aqui o espaço deles e todo mundo se arrumando, maquiados. Olha que lindo, vamos conhecer esse grupo. Olha, o Márcio já colocou a peruca, incorporou aí um personagem do Pirilampos. Márcio, conta pra gente o que é esse grupo. Então, Pirilampos é um grupo que visita as instituições, como os hospitais, os abrigos, casa do vovô. Então, todo lugar que precisa, faz ser necessária a presença de um Pirilampo. Então, a gente tá lá, pra levar alegria e amor. Como surgiu esse grupo? O Pirilampo surgiu há mais ou menos sete anos atrás, foi em março de 2007. Com um grupo de amigos, decidiu fazer alguma coisa em prol da comunidade. Então, a gente começou a visitar o Hospital da Criança. A gente não ia de palhaço antes, só brincava na brinquedoteca. A gente percebeu que tinha que atingir as crianças que não podiam ir até a brinquedoteca brincar conosco. Então, veio a ideia do palhaço. Então, lá pra maio, junho de 2007, o palhaço entrou, como o Pipi, visitando o leito, a leito do hospital. E como o resultado foi muito bom, foi satisfatório, o grupo em todo decidiu ir de palhaço. E hoje o Pirilampos conta com a presença de quantas pessoas envolvidas nesse lindo trabalho? Então, somos aproximadamente 22 pessoas e abrindo turma pra mais 18 inscritos que vão ser os novos estagiários do Pirilampos. Olha que legal! E durante as visitas aí nos hospitais, nas instituições aí, carentes, o que vocês realizam lá? Então, a gente visita leito a leito, as crianças, brinca com todos os funcionários dos hospitais, brinca com os médicos, o pessoal da faxina, tenta levar alegria pra todo mundo. Porque o funcionário alegre, feliz, ele começa a atender melhor. Então, a gente tenta fazer essa interação com todo o ambiente, levando alegria e mudando a condição daquele lugar. E as crianças, dependendo da condição, a gente brinca, conversa, ou então só faz um carinho e sai. Porque tudo depende. E além de muita alegria, vocês também têm muita criatividade, né? Ah, lógico, precisa. Ainda mais pro ambiente, a gente trabalha muito com improviso. Tudo no hospital é improviso, a gente não leva nada pronto, exceto as músicas, que a gente implementou agora no grupo, que tá sendo um sucesso no hospital. E quem pode falar bem disso é a cálice. Ah, então vamos conversar aí com as meninas. Tem a Maísa também e a cálice, que elas estão envolvidas nesse lindo trabalho. Maísa, você já dominou aí uma arte, né? Já tá especialista. Mais ou menos. A gente tem que dar um jeito de alegrar as crianças até com brinquedo. Como a gente não tem brinquedos que possam estar entregando pra cada criança, o simples balão já faz a alegria dela também. Eu já participo, vai fazer um ano, mais ou menos, que eu tô dentro da equipe. O que você aconselha aí pra quem ainda não tem esse envolvimento social? Bom, se cada um fizer a sua parte, esse mundo vai melhorar a 100%. Então, aquele que não puder ajudar na figura do palhaço, quiser fazer doação, os pirilampos também aceitam. Nós também estamos abertos pra doações. Então, procura a gente, quiser participar de alguma forma, procura, que com certeza a sua ajuda vai ser bem-vinda. E agora vamos conversar com a cáris também, que é uma pirilampa. Quantos anos aí nessa atividade, cáris? Um ano dentro do grupo pirilampos, né? Uma família que tem levado humanização pros hospitais, pros abrigos, e pra todo município, na verdade, né? Acho que, como o Márcio bem colocou, os pirilampos, eles, quando se colocam num lugar, eles se colocam com a missão de compartilhar amor, de levar amor de qualquer forma. Então, tem um ano aí que eu tô compartilhando amor com essa turma, tá sendo muito bom. Então, conta pra quem tá assistindo o Via Cruviana, o que fez você participar do grupo? Então, eu já era palhaça, já era artista, né? Tenho uma jornada com os canarinhos da Amazônia de muito tempo. Fiz um trabalho com os amigos professores do município de Pacaraima. Nós tínhamos os trovadores da alegria. E nós entrávamos mascarados nos hospitais e nos abrigos, nas escolas, pra levar um pouco de valores humanos. Quando eu retornei à Boa Vista, eu passei um tempo um pouco perdida, porque não sabia que tinha um trabalho tão bom assim, um trabalho de levar a humanização. E acabei encontrando, através de um outro pirilampo, os pirilampos. E aí, pronto. Encontrei, encontrei minha família. E a partir daí, é só amor compartilhado mesmo. Ah, muito lindo. E o Márcio falou que vocês também têm uma música, né? Que você quer falar sobre isso. Olha aí. Me leve sem dor. Então, esse ano foi implementado nos pirilampos, os pirimúsicos, que inclusive a Maísa faz parte. Nós temos uma equipe bem boa, porque viu-se a necessidade de levar um pouco de musicoterapia para os hospitais. Às vezes, a criança não pode interagir com você, ou com o balão, ou num carinho. Mas a música, ela é algo transformador. Ela tem essa coisa motivadora dela. Então, foi implementado esse ano os pirimúsicos para fazer esse outro lado dentro do papel de humanizar dos pirilampos. Para levar música e compartilhar amor através das notas musicais. E isso, a gente tem notado uma diferença muito grande nos pacientes, nos funcionários dos hospitais e todas as pessoas que têm recebido os pirilampos e essa nova ala dos pirimúsicos. E esses balões, é vocês mesmos que fazem, fizeram um curso para poder animar ainda mais o pessoal que vocês visitam. É isso? Isso. Esse aqui, por exemplo, é o pudro que a gente faz para as crianças. Elas adoram. Inclusive, a gente sempre pede para que elas dêem uma sopradinha. Por favor, muito bem, que acontece algo mágico quando elas sopram. Então, a gente faz os cachorrinhos, a gente doa para as crianças. Esse aqui é o teu, por exemplo. Ele come ração. Ele não pode tomar vacina, só se for de gotinha. Porque a injeção, ele não se dá muito bem com a injeção. E a gente faz também flores, faz chapéuzinho, faz espadinha, faz outras manipulações. São mais ou menos umas 10 manipulações. Bolinho de sabão, a música, mágicas, brincadeiras. E tudo na base da improvisação. Teve alguma cena, assim, que chamou a atenção de vocês, que ficou na memória? Quem pode falar? Então, tem várias, tem várias. São sete anos, né? Mas eu vou relatar uma que foi bem legal. A gente estava andando pelo corredor e eu vi aquele choro, aquela coisa alta. E aí viu que era uma criança, na pós-sala de cirurgia. O anestesista atrasou um pouco. Ela não podia entrar. Como ela estava em prantos e muito nervosa pela cirurgia, ela tinha 9 anos. A mãe também estava chorando muito. Então, ela não podia entrar para a sala e ficar aguardando o médico. Então, ela ficou ali na porta até o anestesista chegar. Então, a gente perguntou, a gente pode chegar perto? Daí, os enfermeiros, sim, claro, pode. Vamos lá, tentem acalmá-la. E a gente chegou lá em prantos e, em questão de 20 segundos, ela parou de chorar. Com uma brincadeira simples. Fizemos uma espadinha para ela e fiz bolinha de sabão para ela estourar. Ela pegou e começou a estourar e, sem querer, ela encostou na minha cabeça. Quando ela encostou, eu... Ai! Ela... Aí a gente sacou o que era a deixa. E aí já fiquei de costas, assim, jogando bolinha e ela batendo na minha cabeça. E eu... Ai, ai, ai! E ela ria muito. A mãe que estava em prantos também começou a sorrir. E foi passando os minutos ali com ela. Aí ela já estava bem mais calma. Aí a mãe falou, ah, vocês podem tirar uma foto com a minha filha e tal, porque eu estava muito aflita e tudo e agora está tudo tão melhor. Não, lógico. Tiramos fotos e a anestesista chegou. Quando ele entrou, que ela foi entrar, daí a gente deu tchau para ela. Aí da portinha ela já estava bem mais calminha. E falou assim, eu posso dar um abraço em vocês antes de entrar? A gente falou, lógico. Foi até ela, deu um abraço e tudo. E o que a gente tira disso? Ela entrou calma, né? Então você vê. A pessoa mais próxima dela era a mãe. A pessoa que ela mais confia nesse mundo. A mãe não conseguiu fazer ela parar de chorar. O médico não conseguiu. O enfermeiro não conseguiu. Mas um palhaço que ela nunca viu, conseguiu. Fazer o bem Fazer o bem Sem querer olhar a quem Os pirilampos vêm trazer Compartilhando pra você Todo amor que existe é pra valer Fazer o bem Fazer o bem Sem querer olhar a quem Os pirilampos vêm trazer Compartilhando pra você Todo amor que existe é pra valer Contatos dos pirilampos Pirilamposrr.com.br Visitem a nossa fanpage Pirilamposrr no Facebook E venham compartilhar amor com a gente